Marley Discoteque Nos tempos das discotecas Nós estamos ouvindo a música California Eis aqui Eppity Sendo praticamente laranja Eis aqui Marley Discoteque Música Alô Cleo Zedete Dear Tenho uma novidade para te contar Sabe o Marcão? Ele me convidou para ir no apartamento Para ouvir o som da pesada Olha lá, o som da pesada É uma gordona Olha a mamada Marley Contra a capa Marley com a namorada dela É assim Tempos das discotecas Tempos das discotecas